Moção de aplausos e congratulações ao delegado da Polícia Civil, doutor Jorge Amauri Cury Neto, pelo notório e admirável profissionalismo e desempenho crucial para a manutenção de ordem e segurança pública no município de Franca. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daniel Bassi. Presidente, o doutor Jorge, Jorginho Cury, ele é diretor do DEI INTER. O DEI INTER, para quem não sabe, é o território que abrange Araraquara, Barretos, Bebedouro, Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra e Sertãozinho. Então, ele comanda uma população de 3,5 milhões de habitantes e milhares de policiais. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Jorge Cury em Ribeirão Preto, quando eu estive junto com o prefeito Eduardo Nogueira, numa visita do governador Tarcísio, na entrega de algumas viaturas. E junto com o doutor Piscinato, que também é seccional ali de Ribeirão Preto, pude conversar e conhecer ele melhor. A gente sabe do trabalho que ele vem fazendo e da luta por maior efetivo policial junto ao governo do Estado. E a gente sabe a luta dele para que abram cada vez mais concursos e esse efetivo seja cada vez maior, que ele seja trazido aqui para a nossa região de Franca e que a valorização da polícia civil seja cada vez maior. Então, em todas essas lutas, o doutor Jorge está sendo fundamental e está tomando a frente de tudo isso. Então, nada mais digno do que essa moção de aplausos para a gente reconhecer e aplaudir o delegado diretor do DINTER III do Estado de São Paulo, doutor Jorge Cury, por todo o trabalho que ele vem fazendo à frente dessa diretoria e à frente da nossa seccional e todas essas outras que eu citei, como Araraquara, Barretos, Bebedouro, Ribeirão Preto, São Carlos, São Jaquim e Sertãozinho. São quase 3,5 milhões de habitantes que ele tem esse cuidado de gerenciar e comandar todas essas seccionais. Obrigado, presidente. Continua com a palavra o plenário. Solicito até que coloque em votação. Excelência, 12 votos sim. 13 votos sim. Está aprovada a moção de aplausos nº 74, de 2023. Moção de aplausos com a procuração ao delegado policial civil, doutor Jorge Amaro Cury Neto, pelo notório e admirável profissionalismo e desempenho crucial para a manutenção de ordem e segurança pública no município. Autoria, vereador Daniel Basti. Presidente, eu ia pedir, se possível, na verdade são 12 votos favoráveis, presidente, não são 13 não. São 12 votos. Sim. Ah, é 12? Isso. E pedir, por gentileza, primeiro secretário, pastor Amaral, se possível, ler a moção. Peça para o meu secretário, faça a leitura da moção de aplausos. Dr. Jorge Amaro Cury Neto, é seguramente um dos delegados de polícia mais qualificados do Estado de São Paulo, seja por sua vocação para a carreira pública, o conhecimento consolidado em segurança pública e no constante aprimoramento de seus conhecimentos. Dr. Jorge é graduado em direito, mestre em direitos coletivos e cidadania, pós-graduando em direito penal e processo penal. Especializou-se em polícia judiciária e o sistema de justiça criminal. Participou de vários seminários, fóruns, jornadas, cursos de especialização, programas nacionais e internacionais. Em diversos assuntos como identificação e mitigação de ameaças, combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, combate ao crime organizado, técnicas de entrevista e interrogatório, cursos de polícia e aperfeiçoamento para delegado, investigação de crimes por meio eletrônico, tecnologia da informação, inteligência policial, negociações e ações anti-sequestro, dentre outros. A qualificação e o histórico do Dr. Jorge são expostos ao longo da sua exitosa carreira. Quanto à sua diversificada atuação profissional, podemos mencionar professor no Centro Universitário Barão de Mauá e Centro Universitário Moura Lacerda. Na Polícia Civil de São Paulo, atuou como coordenador de Unidade de Inteligência, DEINTER III, coordenador do Núcleo de Ensino de Ribeirão Preto, coordenador de Assuntos Profissionais e coordenador do Grupo Antissequestro. Advogou e atuou também como delegado na Sessional de Ribeirão Preto, NECRIN, como coordenador da Unidade de Inteligência UIP, na direção e administração de Distrito Policial da Delegacia Sessional de Polícia da RP e como delegado titular do município de Sud Menúce. Dr. Jorge possui um livro publicado, textos em jornais e revistas e outras produções. Participou em diversas bancas de trabalhos de conclusão de aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação e também as bancas de comissões julgadoras. Orientou e supervisionou trabalhos de conclusão de curso de graduação e monografias e cursos de aperfeiçoamento e especialização. Atualmente trabalha como delegado de polícia na coordenação do curso superior da polícia, a Cadepol, como professor visante da Facância Campinas e na PUC, Poços de Caldas Minas Gerais e como diretor da DEN-Inter 3. Em conhecimento, a dedicação e tudo o que faz merecimentos, Dr. Jorge recebeu prêmios, títulos e honra ao mérito no município de Tietê, São Paulo. Certificado do Conselho Comunitário de Segurança Ribeirão Preto, São Paulo e medalha de cinquentenário do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Ao longo de sua carreira, Dr. Cury Neto se tornou conhecido por sua postura ética exemplar e sua habilidade em estabelecer relações positivas, tanto internamente como no trato na comunidade, promovendo a confiança e o respeito mútuo entre a polícia e os cidadãos. Por tudo isso, esta moção de aplausos representa uma singela expressão de nossa gratidão e reconhecimento pelo trabalho excepcional do delegado Jorge Amaury Cury Neto. Seu compromisso inabalável com a segurança e a justiça justificam esta homenagem. A nossa cidade é um exemplo a ser seguido. Que esta moção sirva como símbolo de apreço e de admiração de todos os cidadãos de Franca pelo trabalho dedicado e exemplar do delegado Cury Neto, contribuindo para tornar nossa comunidade um lugar mais seguro e harmonioso. Câmara Municipal de Franca, 11 de setembro de 2023. Autor e vereador, Daniel Bassi. Abertura Municipal de Franca, 11 de setembro de 2023.